Tecido, papelão, espuma, o material aos poucos toma forma de adereços e figurino. É mais uma etapa dos preparativos para a procissão do fogaréu. Faltam apenas quatro dias para a procissão do fogaréu, vai ser quarta-feira agora. Então a gente está reunindo para fazer esses pequenos detalhes, dos pequenos ajustes, lavagem do pano que representa o mar, confecção do barco, adereços de soldados humanos. E é muito trabalho, muito gratificante. Aqui as peças confeccionadas tem a ajuda dos próprios participantes do espetáculo. Bruno Freitas está entre os voluntários. É uma experiência bem legal, você poder participar da encenação e você mesmo produzir a sua própria roupa. Eu que estou esse ano atuando como um dos arcanjos, estou muito feliz em poder participar e agora estar confeccionando junto aos meus colegas. O espaço usado para o trabalho é o mesmo de 14 anos atrás, quando começou a execução do projeto. Esse ano, fazendo 14 anos, estamos na reta final já, né? Alguns detalhes, alguns acertos dos figurinos, dos adereços. E a gente sempre faz um mutirão, né? Onde os atores, a sarina, eles vêm e dão os retoques finais nas últimas peças. Inclusive, estamos lavando uma peça que faz parte de um dos atos, que é Jesus Caminha nas Águas. Cerca de 300 pessoas devem atuar na procissão do fogaréu. A apresentação começa na Catedral, com mudança de percurso para este ano. Uma das novidades deste ano é a subida da procissão no Morro do Alecrim. Sempre a procissão desce pela 1º de agosto e faz o roteiro do Centro Histórico. E este ano, a procissão vai subir o Morro do Alecrim, vai descer o Morro de Nossa Senhora do Sorriso e faz o percurso do Centro Histórico. E este ano, a procissão vai descer o percurso do Centro Histórico.